Quão Gloriosa Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o Seu poder Que me fará vencer A palavra do Senhor Desejo sempre ouvir Segurança ela traz E esperança do por vir Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o Seu poder Que me fará vencer Eu almejo sempre estar Unido ao grande Deus Em justiça e retidão Vou seguindo para os céus Creio no Senhor, sábio Criador Sinto em mim o Seu poder Que me fará vencer Que me fará vencer Que me fará vencer Música A CIDADE NO BRASIL